Olá, meus amores, tá tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui uma montagem de duas cestas, dessas cestas de madeira, tá? Que são bem lindas, essas cestas são lá da Gentil Cestas e Presentes, e a gente vai montar aqui duas cestas, na verdade eu tenho oito modelos de presentes nessas cestas que você vai acompanhar comigo hoje. Eu vou montar agora com vocês essas duas, eu escolhi essa miniatura do Luna com uma mini pelúcia, vou usar essa cestinha aqui que ela é muito legal, eu amei, essa cesta é o fundo 10 ou 9, não sei exatamente, eu acho que é fundo 10, eu medi deu 10, tá? Então, ai, caiu aqui o meu laço, vamos montar juntos porque eu tenho bastante dessas miniaturas, vai ficar uma graça, vocês vão ver. E vamos montar também, gente, aqui eu escolhi para compor a minha cesta, essa cesta é uma cesta quadrada tamanho 20, ela é ideal para a gente usar pelúcia, assim coisas maiores, né, itens maiores. E aqui eu escolhi essa pelúcia, ela tem aproximadamente 18 a 20 centímetros, mais ou menos, e eu escolhi esse hidratante, gente, porque eu quero realmente liberar esse estoque desse hidratante porque só a validade dele só é até novembro de 23, não vai dar para esperar Natal, né? Então, eu escolhi aqui, olha, sabonetes, esse hidratante, vou colocar também uma florzinha bem bonita para decorar, esse laço aqui eu fiz, gente, olha, com fita de TNT, olha só que charme que ficou. E vou te dar os detalhes e aí você me acompanha por aí, tá bom? Se você é novo, deixa logo aí um comentário, tá? E se inscreve no canal também, e você que já é nosso amigo aqui de muito tempo, não esquece de deixar aquela curtida e o comentário também. O que é que você está achando, o que é que você está preparando aí para o dia das mães? As outras cestas estão ali, eu vou te mostrar, na verdade, elas lá fora, porque a luz, a luminosidade natural é muito melhor, né? Então, a gente vai montar essas duas aqui rapidinho, e eu já vou lá para a parte externa da minha casa para te mostrar as outras cestas, para você se inspirar, para você, quem sabe aí também, né, montar lindas e maravilhosas cestas para essa época do dia das mães ou outra data comemorativa. Vamos lá, então, vamos ver. Bom, eu vou começar logo por essa cesta aqui grande, tá? Olha, o saco que a gente vai utilizar é o saco tamanho 45 por 59, tá bom? Esses sacos aqui eu comprei lá no Renato, embalagens, tá bom? Vamos lá, gente, eu vou começar preenchendo aqui a cesta com folha seda. Eu vou começar colocando papel de seda para preencher, para ficar bem altinho, né? Estou aproveitando esses pedaços de seda que a gente vai, né, deixando aí. Eu vou aproveitar tudo. Agora aqui eu venho com esse maior, o maior com a senhora. Deixa eu ir bem fofinha, tipo uma cama bem fofinha. E essa cesta não vai dar trabalho nenhum para montar, viu? Você só vai precisar agregar aqui, olha, eu vou colocar aqui logo a pelúcia, que é o item maior da minha cesta, então eu quero que ela fique bem aqui, olha. Gente, olha só, quero que ela fique assim, desse jeitinho. Aí, aqui nessa parte de trás, eu já venho com a caixa do produto, também ela vai entrar aqui, tá bom? Para dar um volume, para preencher também a cesta, eu vou colocar lá aqui. Aqui na frente, eu vou colocar o hidratante, olha, desse jeitinho assim. Eu não quero colocar muitos itens para não encarecer muito a cesta, eu vou tentar ver se eu consigo fazer com três sabonetes apenas, tá? Se não der, a gente vai ter que colocar mais coisas. Olha, já passei plástico filme nos meus sabonetes, para eles ficarem assim, bem bonitos. E agora, eu vou tentar colocar aqui, olha, da melhor forma possível para não sobrar espaços. Nesse vago que ficou bem aqui, eu pensei em colocar esse raminho aqui de flor. Eu compro essas flores tudo aqui no Centro Comercial de Belém mesmo. Olha, meus amores, eu compro assim o buquê, esse buquê aqui custou R$6,50, tá? Aí, eu vou desmembrando assim, ó, para poder compor as minhas cestas. Bora ver se dá certo aqui, gente? Bora ver se dá certo, olha. Eu acho que deu, né? Preencheu legal, olha. Esse espacinho aqui que estava vago, mas se você quiser, você pode colocar mais sabonetes, tá? Fica aí a seu critério. Eu acho que ficou bom, eu acho que ficou legal. Ah, gente, eu esqueci de dizer que essa fita que eu passei aqui, olha, essa fita é uma fita de TNT. Também você encontra lá com o Renato Embalagens, tá bom? Vamos colocar no saco logo para ver como que vai ficar. Olha, o saco aqui, eu já mencionei o tamanho para vocês. E vou tentar colocar, gente, assim mesmo já com os itens todos aí. Se não der, eu vou ter que tirar, tá? Um ou outro, olha, tá vendo? Ah, gente, eu esqueci de mencionar também que essa cesta lá da Gentil, cesta de presentes, ela está com essa nova proposta de alça, que é com um material sintético. Ele vem entrelaçadinho assim, eu achei bem bonito, olha, olha. Não fica balandandão, viu? Não fica mole e deu um charme legal. Eu gostei, né? Olha só. Eu gostei muito, tá? Dessa proposta aqui da Marlene. Eu gostei demais. Vou ficar de pé aqui. Vou tentar colocar, gente, essa cesta sem tirar os itens, tá? Vamos ver se eu consigo, olha lá. Quando for colocar, tenha bastante cuidado para não amassar muito o saco, tá? Olha, estou conseguindo aqui. Estou puxando. Girando assim, olha. Para poder colocar. Pronto, gente, olha. Vejo que está bem meio. Olha só, gente, eu acho que vai dar certinho esse tamanho do saco, sério. Vai dar bem certinho. Pronto, agora sim, chegou até o final. Viram? Agora a gente vai... Minha cachorrinha é chamada para tomar café, gente. Está bem cedo ainda aqui. Talvez por isso a luminosidade não esteja tão legal. Mas é o único horário que eu acho que deu para gravar sem muito barulho. Olha, agora a gente vai juntar aqui, pessoal. Olha só que lindo que vai ficar esse saco que tem essa barragem. É bem bonito, né? A barragem que eu digo é essa parte aqui de cima decorada. Aí eu amarro primeiro com uma fitinha normal. Depois que eu coloco o laço. Vocês entendem? Meu Deus, gente, eu acho que vai ficar bem bonito. Esse laço é um laço... Dois laços duplos, tá? Um maior e um menorzinho. Eu coloquei esse rosinho aqui, que eu havia feito só com essa cor. Mas depois eu achei que ficou muito apagadinho. Aí, como eu havia colocado este aqui, olha. Este aqui, eu disse, não, não. Eu vou colocar... Gente, será que são os laços melhor? Olha, liguei a luz. Acho que vai melhor, melhorou, né? Gente, eu nunca dou um nó assim. Eu sempre dou um laço, porque vai que... Às vezes o cliente quer trocar alguma coisa, né? A gente não perde aqui o laço. Olha, agora eu venho aqui na frente. Vou ajeitar este laço. Primeiro eu faço isso aqui, olha. Faço isso aqui para abrir aqui a parte de cima. Para poder ficar bem bonito, olha. Já abriu aqui. Viu? Já ficou bem bonito. Agora, esta parte aqui, a gente vai colocar um pedacinho de fita adesiva aqui embaixo, olha. Para finalizar esta cesta belíssima. Daqui a pouco eu vou te dizer o preço dela, tá? O preço sugerido. E vou te mostrar também as outras cestas. Vamos primeiro fazer esta aqui pequenina. E depois eu vou lá fora te mostrar as outras cestas que estão belíssimas. Gente, elas estão maravilhosas. Eu amei. Aí eu viro assim, ó. Funcionando para poder apertar bem lá embaixo. Ajeito meu laço. Olha. Não vou cortar esta barragem aqui de cima. Vou deixar ela toda aí para parecer bem bonito. Vou afastar mais para você ver. Pronto. Pronto. E aqui você vê a finalização dessa linda cesta. Tá? Com uma pelúcia, sabonete e um hidratante. O que é que vocês acharam? Comenta logo aí para mim o que é que você achou dessa cesta. Tá? E o preço sugerido eu vou deixar aí, olha. Na tela para você. E pronto, gente. Agora vamos montar a outra cesta, essa menorzinha? Vamos lá, Débora. Vamos montar assim, ó. Essa aqui vai ser bem mais rápida. Tá? Vou colocar essa aqui bem aqui. Essa menor eu vou tirar. Tá? Eu vou abrir aqui embaixo o saco plástico. Eu vou abrir com bem cuidadinho para não rasgar muito. Porque eu vou passar depois a fitinha aqui, olha. Aí eu vou tirar a miniatura, né? Já vou fechando de novo aqui, olha. Cuidado para não rasgar. Ó. Pronto. Porque às vezes a gente, na pressa, pode rasgar. Coloca um pedacinho de fita. E pronto. Agora vamos lá. Vamos montar. Vou usar cesta branca, tá? Vou usar cesta branca. Vai ficar bem apertadinho as coisas aqui. Mas essa cesta de proposta é essa mesmo, sabe? Gente, eu vou tirar aqui a cesta branca. Eu estou com pouca cesta branca. Vou usar essas daqui, esses pedaços menores. Para fazer fundo. Ó. Eu vou usar essa aqui para fazer... Para dar mais volume, né? Aí eu coloco aqui o luna. Coloco aqui a colônia. Venho com o meu ursinho e coloco aqui, ó. Aí eu vou colocar, finalizar com esse raminho de flor, gente. Olha. Viram? Olha. Vou colocar... Vou finalizar com esse raminho de flor para dar aquele charminho aqui, ó. Pronto. Que tal? Gostaram? Ah, deixa eu falar para vocês sobre o saco. Bom, gente. Eu estou usando esse tamanho de saco aqui, que é o 2029. Porque eu achei que ficou bem certinho. Entenderam? Tanto que não vai ficar com a aba aqui em cima. Preste atenção. Mas a ideia também é essa. Dessa vez, eu não quero que fique com a abinha aqui em cima sobrando. Você entende? Então, eu quero que o meu laço fique bem pertinho aqui da alça. Sem ficar com aquela aba. Entendem? Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vai dar certo. Olha. Fiz aqui um laço. O tamanho... Eu acho que tem oito e meio esse laço. Eu vou amarrar aqui. E você vai me dizer aí o que é que você achou. Se você prefere assim... Deixa eu amarrar para cá. Ou se você prefere com aquela... Aquela... É... O saco sobrando, entenderam? Aqui para cima. Eu queria muito que vocês comentassem isso. Para eu também... É... Ver o que é que vocês pensam sobre isso. Tá bom? Vou cortar aqui. Finalizando aqui. Vamos usar um pedacinho de... Que está adesiva na parte de baixo. Sempre, né? Para finalizar legal. Já vou te mostrar como ficou. Já vou colocar o preço sugerido desta cesta aqui na tela para vocês. Você me diz aí. O que é que você achou? Se você prefere assim. Eu prefere com o saquinho aqui. Como ficou esse? Entenderam? Eu gostei assim, gente. Porque ficou bem delicadinho, né? Ficou bem fofinho. Como essa daqui... Com a miniatura... Eu fiz mais uma... Umas duas ou três ali... Com cores diferentes... Que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, então. Bom, meus amores... E aqui estão as cestas. Eu coloquei elas aqui... Nessa mesa aqui fora... Porque vocês conseguem ter uma visão geral, né? E a claridade é bem melhor. Eu vou te mostrar uma onda, tá? Olha só. Essa daqui... Foi a que nós montamos lá. Foi a que nós acabamos de montar. Olha só como ela ficou linda. Linda, 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 linda. Na luz solar você consegue... Perceber toda a plenitude... Toda a beleza dessa cesta. Quero que vocês comentem aí pra mim... Que nota você dá... Então, para essa cesta... Dessa pelícia aqui grande... Porque eu particularmente amei. Amei, 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 amei. Aí, as miniaturas... Olha, eu te falei, né? Que eu fiz várias, olha... Com a miniatura do Luna... Porque eu tenho bastante. Aqui eu coloquei uma tagzinha... Na parte de fora do saco. Porque aí você pode trocar... E fica fácil o manuseio. E a outra coisa que eu quero te falar é a seguinte. Olha, essas daqui... Eu deixei com o saquinho assim. E eu quero que vocês comentem aí. Tem essa outra aqui que eu fiz, olha... Com detalhe lilás. Um lilás bem clarinho, olha. Ficou lindo, ficou fofo. Ficou bem... Bem fofinho mesmo, olha só. Florzinha combinando. Tá vendo? E essa aqui... A última que eu vou mostrar pra você... É aquela que nós acabamos de montar juntos. Que foi com a ideia de colocar o laço bola assim. Sem necessariamente o saco ficar com essa ponta. Quero que você comente. Olha aqui os três. Qual desses... Das duas opções, no caso aqui... Você considera que ficou melhor. Tá bom? Gente, com miniatura também... Eu fiz essa daqui, olha... Linda. Eu coloquei o ursinho assim... Meio que brinquei com ele, olha... Como se ele estivesse querendo pular daqui da cesta. Não sei se ele tá pulando pra fora... Ou querendo entrar na cesta. Não sei. Mas ficou bem bonito. Esse humor a rigor aqui eu já tinha há algum tempo. E eu também gosto de montar propostas, gente... Para o Dia das Mães. Com colônias masculinas. Porque eu tenho clientes que pedem... Pra dar para o pai de presente. Tá bom? Também eu fiz. Eu acho que essa daqui ficou muito fofa. O tamanho dessa cesta aqui, gente... É 10, tá? Ela é bem pequenininha. Olha só. Essa aqui, fundo 10 também, como ficou. Fofa demais com o delcorporal e o desodorante e o sabonete líquido do Cris Cadrama. Eu desmembrei ali o kit que eu comprei, né? Do Dia das Mães. Do Cris Cadrama. Que vinha colônia, sabonete e hidratante. E montei as cestas assim. Preferi montar assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora... Essas aqui de trás, tá? Olha. Vou mostrar pra vocês agora essas aqui de trás. Olha essa daqui. Vem só com um hidratante, uma toalhinha e um sabonete. Gente... Ah, deixa eu falar o preço pra vocês, gente. O preço... Vou colocar aqui na tela. Dessa cesta aqui. O preço dessa daqui do Cris Cadrama. Tá? Do Luna. O preço dessas miniaturas aqui do Luna. Deixa eu botar pra você aqui na tela também. Agora eu vou mostrar pra vocês essa ideia aqui, olha. Que eu fiz com uma polpa para os pés, tá? Já tem também há algum tempo essa polpa aqui. Coloquei com um sabonetinho, tá? É uma ideia também pra ficar um preço bem legal, pra sair logo, tá? Com essa polpa aqui. O que é que vocês acharam, gente? E essa daqui do Cris Cadrama, gente? Eu achei que ficou bem bonito, olha. Essa cesta aqui, ela tem a colônia e o hidratante. Cris Cadrama. Deixa eu levantar pra você ver bem aqui, olha. Olha. Entenderam? Tem a colônia, tem o hidratante e tem o sabonetinho, olha. Coloquei essa fita rosa pink, porque eu achei que combinou bastante com a cesta preta. Gente, essa cesta preta, ela é linda. Ela é linda. Ela combina com tudo, olha. E basta você agregar aí uma fita bem bonita, aquele destaque, não é? Mas ela é linda, tá? Eu amo trabalhar com essas cestas pretinhas também. Que mais? Ah, deixa eu mostrar pra você essa outra cesta aqui também. Ficou muito linda, que eu coloquei a mesma proposta da pelúcia assim, olha. Com a perninha pra fora. O que é que vocês acharam, gente, dessa ideia? Gostaram? Eu amei, olha. O pelúciazinha sapeca, hein? Ficou linda também. Já mostrei aqui que tem, não. Tem quatro sabonetes, tem um hidratante corporal, que ele é de avelã. O laço, o bolo é o tamanho 14. E o preço dessa cesta tá na tua tela. E aí, meus amores, eu vou finalizando hoje o meu vídeo por aqui, tá? Te dizendo que se você se inspirou, não esquece de deixar aquele joinha. Deixa eu ajeitar aqui pra finalizar o vídeo. Olha, se você se inspirou, se você gostou, se você achou bonito, deixa um like aí. Pra ajudar no nosso trabalho, tá bom? E espero que ainda possa trazer outros antes do Dia das Mães pra vocês se inspirarem. Pra vocês curtirem. Um abraço, fiquem todos com Deus. E até meu próximo vídeo, tá, galerinha? Tchau! 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 Tchau!